Quando eu vi a foto, todos eles jantando. Mas eles têm o direito de jantar, de armoçar. Mas pera um pouquinho. Esse é o momento de armoçar? Esse não é o momento de comer? É, eu não sei, o Silvinho... É que não dá pra dar um take no Silvinho. Eu não sei o que é o Silvinho, o que tá acontecendo com ele. Ele tá assim, ó. É só porque foi numa churrascaria? Sabe, ó, 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 ó o do Willis, tu foi no peito. Parece que aquele... Não, pá, ó, 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 então, deixa eu falar... É depois da churrascaria. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A churrascaria é boa pra caramba aqui na Vila Olímpia. É uma baita churrascaria. É parrilha da vila, né, com dois L. Deixa eu falar, vocês não têm que ficar mostrando armoço, velho. Janta, churrascaria. Vocês têm que parar de fazer o que vocês estão fazendo com o Corinthians. Então, aí vocês vão jantar. Nossa, que gostoso. Vocês jantaram? Vocês pagaram ou foi de permuta igual eu e o Milton Neves? Até o Souza hoje tem permuta pra caramba, veloso. Chegou aqui sem cabelo, já tá com cabelo. É, o que o cabelo tem a ver com a parrilha do Corinthians? Não, então, sabe. O que o que tem a ver com isso? Não, mas eu tô só dizendo isso. Aí, Roberto de Andrade, na apresentação do Renato Augusto... Não, ele corre pra pegar a camisa. Ele pega... Ele quer pegar a camisa. Ele quer esticar, ele quer aparecer. Pode ver se é mentira. Ele pega a camisa, ele olha, aí o Duílio vai, ele fica. Pô, deixa o cara sozinho. Deixa o cara sozinho. Ele pega de novo. Ele pega, ele quer aparecer. Então, o Duílio não. O Duílio faz um trabalho muito legal. Agora, o Roberto de Andrade, não. Ele tem que sair do Corinthians. Agora, eu tenho 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 que sair do Corinthians. Tchau.